Vem! Vem aqui! O que que você está fazendo com as duas frigideiras? Vou fazer uma demonstração. Ah é? Esses óleos estão acendo há bastante tempo. Aqui tem óleo comum. Aqui tem o tradicional óleo saúde, que deixa sentir o gosto da comida, não do óleo. Quer ver o que acontece quando eu aumentar a temperatura? Quero! Onde tem óleo saúde não acontece nada, mas veja a fumaça do óleo comum. O óleo saúde não faz fumaça porque não tem impurezas para queimar. E é por isso, querido, que com óleo saúde a gente entende o gosto dos alimentos, não do óleo. Verdade, amigas. O teste da fumaça prova superior qualidade do tradicional óleo saúde. Óleo saúde. Tradicional o produto Nelson Cleiton.